Pipo, Pipo, cadê você? Vem cá! Pipo, comporte-se! Mas fica quieto, Pipo! Ai, mas que coisa! Eu tenho um sapo chamado Pipo Que pula e pula pelo jardim Ele é verde e não tem rabinho Mas ele pula, pula sempre assim Eu digo Pipo, vem cá! E ele pula, pula! Vamos brincar! E ele pula, pula! Precisa parar! E ele pula, pula! Quanto vai ficar se não parar de girar? Pipo, vem cá! E ele pula, pula! Vamos brincar! E ele pula, pula! Precisa parar! E ele pula, pula! Quanto vai ficar se não parar de girar? Pipo! Mas Pipo, vem cá! Esse sapo! Vem cá! Ai, que sapeca! Olha só! Já foi pra baixo da cama! E quando chove pelas poças de água Ele pula e logo vai dormir E ele é verde e não tem rabinho E ele pula, pula sempre assim Eu digo Pipo, vem cá! E ele pula, pula! Vamos brincar! E ele pula, pula! Precisa parar! E ele pula, pula! Quanto vai ficar se não parar de girar? Pipo, vem cá! E ele pula, pula! Vamos brincar! E ele pula, pula! Precisa parar! E ele pula, pula! Tanto vai ficar se não parar de girar! Susaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone E bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Susaninha tem um ratinho Um rato pequenino Um rato pequenino Que come chocolate, torrone E bolinha de anis Dorme perto do radiador Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Música Ele gosta de futebol Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Susaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone E bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Jogando xadrez Música Miranda a Coruncha E Mirão o Corujão Assistem o jogo Tipim e Pong E patapim Patapom E patapim E patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão A bolinha saltitante Chama a sua atenção Eles olham Eles olham pelas dúvidas Com intelectual desprovação Música Miranda a coruncha Miranda a coruncha Mirão a coruncha Mirão o Corujão Assistem o Corujão Tipim e Pong E patapim Patapom e patapim Patapom Mirão e Miranda Miranda a Miranda Miranda e Mirão Miranda e Mirão O tempo passa E eles sempre Dizem que não Que não Que não Sem perceber que o jogo Já faz o tempo Já faz ano e meio Já faz ano e meio Que acabou Miranda a coruncha Mirão o Corujão Assistem o jogo Tipim e Pong E patapim Patapom E patapim E patapom Mirão e Miranda Miranda e Miranda Miranda e Mirão E patapim Patapom E patapim Patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão Miranda e Mirão Eu tenho um cavalo verde Que faz acrobacia Sabe escovar os dentes Anda de bicicleta Tem a barriga calejada O centro está deitado E quando levo ele no rio Ele entra na água E sai tudo vermelho E quando levo ele no rio Ele entra na água E sai tudo vermelho Eu lhe ensinei a falar Sabe dizer Mamãe E é tão inteligente Que até usa óculos Pra poder olhar E é tão inteligente Que até usa óculos Pra poder olhar Sua namorada é loira Muito vaidosa Pinta a boca de vermelho E é muito mandona E quando ela vê o cavalo Ela lhe diz Eu tenho vontade De te comer Você parece um cheiro verde Vontade de te comer Você parece um cheiro verde Eu lhe ensinei a falar Sabe dizer Mamãe E é tão inteligente Que até usa óculos Pra poder olhar E é tão inteligente Que até usa óculos Pra poder olhar E é tão inteligente Que até usa óculos E é tão inteligente Que até usa óculos 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 Vamos papar Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai Como é que vai Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar O papagaio Pepe Mora nesse canho Livre e muito tranquila Muitas vezes no seu carro Sai da cidade Vai olhando sem parar Com tanto barulho Com tanto barulho Ia distraído Pela rua se perdeu Mas falando no cantinho Com mais passarinhos Uma vizinha Um ajo Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai Como é que vai Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com Um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru E tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água Eu preciso Essa música Que mamãe sabe cantar Ao água Pato, 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 pato Bem molhado Também fico sem sapato Ao água Pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água Pato, 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 pato Que é hora de nadar Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru E tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água Eu preciso Essa música Que mamãe sabe cantar Ao água Pato, 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 pato Bem molhado Também fico sem sapato Ao água Pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água Pato, pato, pato Que é hora de nadar Ao água Pato, pato, pato Logo temos que jantar Pertinho, pertinho Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pula os coelhos Frente ao espelho Dão uma volta Dão uma volta E se vão Pula os coelhos Frente ao espelho Dão uma volta E se vão Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe 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 Longe, muito longe Jogam muitos beijos Mua, mua, mua Todos os coelhos Dão uma volta E se vão Jogam muitos beijos Mua, mua, mua Todos os coelhos Dão uma volta E se vão Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca É bela O leite dela é cremosa Mas que vaca tocha-mosa Colom, colom Colom, colom Colom Comprei um chocalho Pra ela Ficou tão bonitinho Nela Ela passeia pela pradeira Matando um monte de brincadeira Colom, colom Colom, colom Que felizes nós seremos Quando voltes pro meu lado Com teus beijos Os teus beijos Vida minha Que ilusão Sim Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca É bela O leite dela é cremosa Mas que vaca tocha-mosa Colom, colom Colom, colom Colom, colom Acesse 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 Mas não ligo, porque eu gosto muito de dançar. Vamos dançar um pouquinho? Vamos! Vamos dançar! A dona barata Comprou um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propinha dos passarinhos Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Você gosta de dançar comigo? Legal, hein? Muito bom! Vamos, vamos dançar! A dona barata Comprou um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propinha dos passarinhos Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tuas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tuas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tuas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Dona Vaca Que a senhora trabalha sem parar E nos dá o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem o queijo, tão saudável e o gosto é muito suave Dona Vaca, a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem o queijo, tão saudável e o gosto é muito suave Dona Vaca, a senhora sabe trabalhar Dona Vaca, Dona Vaca Quando no campo eu a vejo passear Com seus filhinhos, eu jogo beijão Dá pra ver que você é uma boa mamãe E nos dá o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem o queijo, tão saudável e o gosto é muito suave Dona Vaca, a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem o queijo, tão saudável e o gosto é muito suave Dona Vaca, a senhora sabe trabalhar A galinha pintadinha e o galo carijou A galinha usa saia e o galo paletou A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era o pilho, a enfermeira era o urubu E a agulha da injeção era a pena do pavão A galinha pintadinha e o galo carijou A galinha usa saia e o galo paletou A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era o pilho, a enfermeira era o urubu E a agulha da injeção era a pena do pavão O doutor era o paletou Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Seis patinhos eu conheci Todos magros e claros vi Tinha um muito especial Que abatou nos meus Qua, 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 qua Qua, qua, qua Guiava todos com seu Qua, qua, qua Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Qua, qua, qua Qua, qua, qua Guiava todos com seu Qua, qua, qua Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Qua, qua, qua Qua, qua, quac Qua, qua, quac Guiava todos com seu Qua, qua, quac Guiava todos com seu Qua, qua, quac Uma história eu vou contar Que faz um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Denon Tinha tudo muita calma Mais um dia o caminhão Explodiu aquela roda Mas que barulho que arrumou E sua porquinha E sua porquinha chorou o bezerro Voou o pato O cão latiu Mugiu a vaca Bateu o cavalo E aquele galo só desmaiou O que barulho que barulho que barulho arrumou E a história se termina E ninguém se esqueceu E ninguém se esqueceu Como é que foi sucesso A fazenda de Zenon Na fazenda tem sossego Mas se tem um caminhão Mas se tem um caminhão Tem que ter muito cuidado Que explode o bumbum Gritou a porquinha Gritou a porquinha Chorou o bezerro Voou o pato O cão latiu Mugiu a vaca Bateu o cavalo E aquele galo só desmaiou O pia Porquinha O bezerro O pato O cachorro A vaca O cavalo O galo Que barulho arrumou O pia Porquinha O bezerro O pato O cachorro A vaca O cavalo O galo Que barulho arrumou Cadê minha galinha Bataraça A bataraça A bataraça Cadê minha galinha Bataraça A bataraça Não está Está no galinheiro Não está Está no limoeiro Não está Está botando ovos Não está Não está Não está Não está Cadê minha galinha Bataraça A bataraça A bataraça Cadê minha galinha Bataraça A bataraça Não está Cadê minha galinha Bataraça A bataraça A pataraça Cadê minha galinha, a pataraça A pataraça não está Está no meu balcão Não está Está no meu caminhão Não está Andando cozinão Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha, a pataraça A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha, a pataraça A pataraça não está Está com o meu serro Não tá, tô vendo no celeiro, tá, tá, não chiquei, não tá, não tá, não tá, não tá, não tá Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários e sem preguiça Leva a gente na escola, leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem gostinha, farriguinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator quando não liga Ele é tão forte, como é que pode? Leva a gente na escola, leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem gostinha, farriguinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele fica velho Se um dia ele fica velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola, leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem gostinha, farriguinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Não tem gostinha, farriguinha, como a dona farinha